Elsa Sousa, obrigado por estar no Abrigo. Vamos hoje falar de uma campanha especial que a Associação vai promover justamente para ver se conseguimos colocar o livro Ismael e se fosses tu em mais sítios. Exatamente, exatamente. A Associação 29 de Abril lançou um projeto de prevenção em combate ao bullying para as crianças desde o pré-escolar até o sexto ano de escolaridade. É um livro que fala, enfim, sobre um episódio muito específico que acontece na escola, que poderá acontecer em qualquer altura da nossa vida, mas isto é um programa que envolve ações de formação junto das crianças em diversos moldes e o que nós queremos é fazer este lançamento do livro e chegar a todas estas crianças com ações de formação para prevenir e combater o bullying que existe dentro do meio escolar. Portanto, desde os três anos até aos 11, 12 anos de idade. Vocês já fizeram o lançamento do livro aqui há alguns meses, portanto, agora será um replicar desse lançamento em mais escolas, claro. Exatamente, portanto, o que nós queremos, fizemos o lançamento dia 29 de Abril, em Montemor, onde tivemos cerca de 120 pessoas, enfim, presentes e, portanto, já fizemos essa divulgação e essa entrega desses livros com um programa cofinanciado pelo Instituto Nacional de Rehabilitação, mas queremos dar continuidade ao projeto. O projeto tem vários programas e várias ações de formação, envolve a saúde escolar, envolve a intervenção precoce, envolve a unidade de CAFAP, que é a unidade que colabora com crianças em risco dentro do meio escolar. Temos a equipa da CERCIMOR, com a enfermeira, socióloga e animadora, também a trabalhar nessa promoção e nessas ações de formação e chegando através do livro, que é, enfim, que é uma oferta para depois divulgar junto das crianças, fazer sessões muito específicas na prevenção do combate ao bullying. O bullying ainda é algo que preocupa? Não só como preocupa, como existem, enfim, não existem estudos do Alentejo até à Zona Sul sobre esta temática e sobre as problemáticas muito específicas nas escolas. Portanto, é isso o nosso intuito, enfim, dentro do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, de chegar lá e tentar desenvolver com eles uma parceria, de forma a podermos chegar, neste momento, a dois ou três conselhos. Portanto, Montemoro Novo, Arraiolos, Mora e Évron. Muito bem. A campanha, a seriedade para comprar livros. Sim, sim, sim. Portanto, a ideia é conseguir fazer uma segunda edição para que possamos levar às escolas todo este programa, enfim, desde o princípio, meio e fim, não é? Portanto, isto são várias sessões que decorrem ao longo do ano escolar. Com maior incidência no quinto e sexto ano, porque é onde existem, enfim, estes comportamentos mais expressivos dentro do meio escolar e, portanto, conseguir chegar a todos estes alunos, não é? Muito bem. Calça, vemos-nos dentro de alguns dias. A campanha vai iniciar. Boa sorte. Corra bem. Muito obrigada, Daniela. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti